Pessoal, notícias interessantes da Islândia, da região vulcânica de Reykjanes e do escritório meteorológico islandês. Uma pessoa sempre pode sonhar, certo? Sonhar grande, nunca perder a esperança. Parece que os moradores de Grindavik, incluindo o primeiro-ministro, ainda sonham que a vida, na cidade, pode voltar ao normal, e que talvez Grindavik volte a ser o que era antes. Pelo menos, é o que eles estão dizendo? Mas, sendo realistas, será que isso é possível diante de uma nova erupção iminente, que, segundo os cientistas, pode começar a qualquer segundo, a qualquer minuto, sem aviso prévio? Sabemos que as erupções vêm se movendo mais para o sul, de erupção em erupção. E sabemos o que fica ao sul da série de crateras de Sundnukagigar, bem ao sul de Hagafell. É só olhar no mapa. A pequena e bela cidade de Grindavik, que tem sido sacudida e abalada por terremotos, falhas geológicas, fissuras, rachaduras que se abrem, prédios inclinados, edifícios queimados por fluxos de lava. Basicamente, desde 10 de novembro. Agora, a situação pode ficar ainda pior. Sabemos que as últimas erupções realmente testaram os muros de defesa que eles construíram em Grindavik, mas também em Svartseng. E sabemos que os especialistas disseram que, quando a próxima erupção acontecer, será ainda mais difícil defender Grindavik, Svartseng, a Lagoa Azul e a Usina de Energia de Svartseng. Sabemos que a câmara magmática, que está se enchendo agora mesmo, fica bem abaixo de Svartseng. E essa câmara magmática já atingiu o limite superior do que costumava atingir antes de liberar magma para causar uma nova erupção ou intrusão. Então, na maioria das vezes, ela continua enviando o magma para a série de crateras de Sundnukagigar. O que o escritório meteorológico islandês está dizendo sobre esses tremores um pouco mais fortes? A atividade sísmica está aumentando constantemente, o que indica que a erupção é iminente. Em sua última atualização de hoje, eles relatam que o número de terremotos que eles mediram na série de crateras de Sundnukagigar, que é o que vocês veem aqui no mapa, basicamente entre Silingarfell e Hagafell, é onde a maioria das erupções ocorreram. E a partir de lá, vocês também veem no mapa os fluxos de lava. A partir daí, a lava está fluindo em direção a Svartseng, testando e rompendo os muros de defesa por lá. Ela está correndo em direção a Grindavik, também testando e rompendo os muros de defesa por lá. Os tapetes de lava estão ficando cada vez mais altos com cada erupção. Então a lava está construindo camadas sobre camadas, de modo que a altura dela já ultrapassou a altura dos muros de defesa existentes em muitas áreas. Eu sempre falo sobre os trabalhadores, essas pessoas absolutamente incríveis, que trabalham duro o tempo todo com suas escavadeiras e seus equipamentos, correndo contra o tempo para manter a altura dos muros de defesa. Mas há um limite para o quanto se pode aumentá-los. Em Svartseng e em Grindavik, eles já construíram uma segunda linha de muros de defesa para o caso de a lava romper a primeira linha de defesa e fluir para lá. Há uma segunda linha que desvia a lava da infraestrutura. Novos equipamentos também chegaram em Svartseng para que eles possam tentar resfriar o fluxo de lava novamente para evitar que ele avance em direção à usina de energia e à Lagoa Azul, caso a lava rompa o muro de defesa novamente. Agora eles têm grandes mangueiras brancas e, o mais importante, eles têm bombas que são capazes de aumentar o fluxo de água para dentro dessas mangueiras. Esse equipamento foi encomendado e chegou. Eles também o usarão mais tarde para incêndios florestais, mas vamos torcer para que desta vez ele realmente funcione. Como eu estava dizendo, o número desses terremotos nesta área continua a aumentar. Então, algo está acontecendo lá. O magma está se movendo. Essa é a grande questão. Todos esses terremotos estão na faixa de magnitude pequena, abaixo de 2, o que é normal para a atividade vulcânica. Então, não estamos esperando por um mega terremoto aqui na Islândia. O que estamos esperando é por um enxame de terremotos agrupados. O que nos diria que está acontecendo? Magma em movimento no subsolo e pronto para entrar em erupção. E dependendo de onde ele quiser entrar em erupção, se quiser entrar em erupção na série de crateras de Sund-Nukagigar novamente, em um local onde já entrou em erupção da última vez, as estradas já estão pavimentadas, não precisa ir muito longe, então teremos muito pouco tempo de aviso e um curto período de terremotos agrupados. Se ele quiser viajar mais longe e ameaçar Grindavik, ele terá que percorrer um caminho mais longo para chegar lá. Então, provavelmente, veremos um enxame de terremotos mais duradouro, porque ele terá que viajar mais longe e abrir túneis para fazer isso. Então, estamos vendo esse aumento constante nesses terremotos dia após dia. A maioria deles não está apenas abaixo de 2, mas também abaixo de 1 em magnitude. E se olharmos para o que aconteceu na semana de 5 de agosto, até hoje, 9 de agosto, quase 10 de agosto, vimos quase 300 terremotos nesta região. Então, está tremendo. Eles também estão dizendo que o número de terremotos aumentou nas últimas semanas. O Escritório Meteorológico Islandês também falou sobre os novos dados de deformação e os cálculos de modelo que eles fizeram, especialmente em relação ao levantamento de terra sobre aquela câmara magmática. Porque se a câmara magmática está se enchendo, é claro que ela está se expandindo. E então, você pode ver uma diferença, você pode ver a terra se elevando. Esses cálculos de modelo mostram que a elevação do terreno, o acúmulo de magma sob Svartsendi, ainda é semelhante aos últimos dias. Eles mostram que os sinais ainda continuam nos mostrando que a elevação do terreno ainda está aumentando, que a pressão do magma ainda está aumentando. Diminuiu um pouco, mas não parou. Então, ainda há um pouco de elasticidade naquela câmara magmática para se expandir, mas é como encher um balão com ar. Você chegará ao ponto de elasticidade máxima e então ele estourará. É quando a câmara magmática enviará o magma para seu caminho. O que o escritório meteorológico está dizendo é que a tendência que estamos vendo agora, com tudo o que está acontecendo, os terremotos e as medições de deformação, é uma tendência semelhante à que aconteceu nas semanas anteriores às erupções recentes que vimos nesta área. Então, tudo parece estar no caminho certo. Sabemos que alguns cientistas disseram que acreditam que a atividade na série de crateras de Sundinukagigar terminará no verão, mas não parece que vá acontecer. Eles previram, com o fim da erupção anterior, que este seria o fim em agosto, mas parece que no final de agosto teremos outra erupção. Eles estão até prevendo que esta erupção pode começar ainda mais forte que a última, o que enviaria mais lava fluindo rapidamente no início em direção à infraestrutura, em direção a Grindavik e Svartseng, dependendo da localização. Muito crítico, Eles divulgaram um gráfico interessante aqui, então quero mostrar a vocês a primeira imagem. Esta é a localização da atividade sísmica na área. Vocês podem ver onde o enxame de terremotos está localizado. Basicamente, a maior parte dele está na série de crateras de Sundinukagigar, onde vimos a maioria das erupções, e ao longo daquele dique de magma que se formou em 10 de novembro, aquela intrusão de magma de 15 quilômetros de comprimento que basicamente atravessa Grindavik, por baixo de Grindavik, e vai direto para o mar. Mas também ainda vemos essa atividade sísmica a oeste de Grindavik, e basicamente ao sul do Monte Torbjörn. Isso é um pouco fora daquele dique de magma. Então, há algo acontecendo? Este é um local em potencial para uma nova erupção? Bem, nós estávamos suspeitando disso antes do início da erupção anterior, e então ela começou na série de crateras de Sundinukagigar novamente. Então, esses terremotos podem ser o resultado de apenas tensões na área, porque aquela câmara magmática está se enchendo, a terra está se elevando, e essa pode ser a razão pela qual estamos vendo algo lá. Mas ninguém sabe ao certo, a grande incerteza. O que estamos vendo aqui com os terremotos? Estes são os terremotos de 3 de junho a 9 de agosto, basicamente. E vocês podem ver os terremotos aqui no mapa. Mas então, eu quero mostrar a vocês outro gráfico aqui que mostra o tamanho dos terremotos que vimos. E lá, vocês podem ver a quantidade de terremotos. E o tamanho vem aumentando? Vocês devem estar se perguntando por que veem algumas magnitudes negativas neste gráfico. Discutimos isso em um vídeo anterior. Então, isso apenas indica que alguns dos terremotos têm uma magnitude sísmica muito, muito, muito pequena. As escalas de magnitude são usadas para descrever terremotos que são tão pequenos que podem ser expressos em números negativos. Como acabamos de dizer, a maioria deles está abaixo de um ou alguns outros estão abaixo de dois. Mas o que é importante neste gráfico é que vocês veem que a intensidade está aumentando e as magnitudes estão aumentando. E aqui está outro gráfico de barras que eles nos mostram. Ele mostra o número de terremotos por semana. Isso nos mostra muito claramente que os números vêm aumentando e quase dobrando. Então, isso nos mostra que tivemos atividade sísmica muito baixa durante a última erupção, que durou de 29 de maio a 22 de junho. É claro que nada estava se enchendo. Não havia um caminho de fluxo claro da câmara magmática para o local da erupção. O magma estava fluindo, então não precisou abrir um novo caminho. Não havia tensões se acumulando, é por isso que a atividade sísmica foi bem baixa. Bem, meus amigos, essa foi a atualização sobre a Islândia. Não deixem de assistir o vídeo sobre o mega terremoto que pode ocorrer no Japão. São informações muito importantes. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um gostei neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações. Até breve e fiquem ligados. e fiquem ligados.